Salve o povo de Deus, com a paz do Senhor. Então, somente nesta noite que nós venhamos meditar na Palavra do Senhor. Palavra essa por qual o Senhor propôs no meu coração. Aleluia! Deus, com certeza, Ele tem falado com o Seu povo. E quero deixar para a nossa meditação, aleluia, capítulo 18 do livro de Lucas, o qual fala sobre o jovem rico. Nós sabemos que ali, o jovem rico, ele se fez pobre. Ele se fez pobre, tem a riqueza, mas quando Jesus falou com ele, que ele perguntou o que precisava para ser salvo, Jesus mandou ele vender tudo. E ali, nós vemos que o quê? Que Jesus mandando ele vender tudo, ele não vendeu. Saiu eu triste, e nós vemos que era um rico pobre. E a Palavra do Senhor nos diz que, aleluia, lá no livro de Provérbio, que é a palavra que eu quero deixar para a nossa meditação, Provérbio 13, 7. Provérbio que diz que há quem se faça rico, não tendo nenhuma coisa. E há quem se faça pobre, tendo uma grande riqueza. Por certo, há também os ricos e os pobres. Nesse tempo, cujo qual nós vemos, tem muitas pessoas materialistas, nós vemos exemplos dentro da Bíblia, lá nas cartas que o Senhor escreveu através de João, lá no Apocalipse, nós vemos lá em Laodicea. Na Laodicea, era capítulo 3, versículo 18 e 19, nós vemos que era uma igreja rica, pobre. Já a Esmirna era uma igreja pobre e rica, Apocalipse capítulo 2, versículo 9. Então, nós não sabemos que, às vezes, tem pessoas que têm riqueza, mas são pobres de espírito. E tem pessoas que é pobre, mas é rico de espírito. Então, nós vemos que o próprio Jesus, aleluia, nós vemos lá no livro de Mateus, que o Senhor, Mateus capítulo 5, versículo 3, que muitas pessoas, ela é rica para com Deus. Deus não está preocupado com dinheiro, com materialismo, porque materialismo nenhum vai levar ninguém ao céu, nós sabemos disso. Nós sabemos que não vai levar ninguém ao céu. Não vai ser a riqueza daqui da terra que vai levar ao céu, porque, aleluia, porque não vai ser aqui o tesouro daqui da terra que vai nos levar ao céu. Porque nós vemos que o próprio Jesus, ele mesmo sendo dono de tudo, mesmo ele sendo rico, ele se fez pobre. Disse a palavra do Senhor lá no Salmo 24, versículo 1, que ele é o dono de tudo. Ele é o dono de tudo, aleluia. Mas mesmo assim, ele não se mostrou que era dono de tudo. Mesmo assim, nós vemos por quê? Porque lá no livro de Lucas, capítulo 2, versículo 7, diz que ele não teve nem onde nascer. Nem onde nascer, ele não teve. Nós vemos que ele nasceu aonde? Ele nasceu numa manjedoura. Muitos, igual eu nasci, mesmo meu nascimento não foi tão fácil, que faz parte do meu testemunho, mas mesmo assim, eu ainda nasci no hospital, ainda nasci numa cama do hospital. E ele não, ele não nasceu numa cama do hospital, ele nasceu numa manjedoura. Aleluia, muitas vezes nós até reclamamos tanta coisa, o próprio Jesus poderia ter nascido num lugar melhor, mas ele não nasceu. Ele nasceu numa manjedoura. Também nós vemos lá no capítulo 8, versículo 20 do livro de Mateus, que ele não tinha nem onde reclinar a sua cabeça. Nós deitamos, dormimos numa cama fofinha, aquela cama, às vezes uma cama fofinha, colchão, dependendo das pessoas que tem mais condições, aquele colchão bem fofinho, aquele travesseiro bem fofinho. Mas no livro de Mateus, capítulo 8, versículo 20, Jesus dizendo que não tinha aonde reclinar nem a cabeça. E nós vemos que quando chega lá no livro de Mateus também, capítulo 17, versículo 27, Jesus era dono do ouro e da prata. E a Geu, capítulo 2, versículo 8, diz, minha prata, meu ouro. Deus é, aleluia, Jesus era dono do ouro e da prata. Mas diz a palavra do Senhor que quando era para ele pagar, para ele pagar imposto. Ele ali não tinha o imposto. Ele não tinha dinheiro para pagar aquele imposto. Foi preciso, aleluia, foi preciso o quê? Ele mandar Pedro ir até o mar, pegar um, aleluia, um estatelar para poder pagar o imposto. Nós vemos que mesmo ele rico, ele se fez pobre. Ele se fez pobre. Mesmo ele sendo dono de tudo, ele se fez pobre. Aleluia, ele poderia, aleluia, ter tudo de aleluia do melhor aqui, porque foi ele que fez. Mas ele se fez pobre. Então, aleluia, mas, aleluia, mas a riqueza maior que eu quero falar não é a riqueza material. Não, aleluia, nós não devemos confundir, aleluia, a bênção material com a bênção espiritual. Nós não devemos confundir. A maior riqueza que o ser humano tem é a riqueza espiritual. Então, a riqueza espiritual, nós vemos que, aleluia, essa é a maior riqueza do ser humano. É ele reconhecer a misericórdia de Deus. Em Efésios, capítulo 2, versículo 4, diz que Deus é riquíssimo em misericórdia. Ele é riquíssimo e nós temos de ser rico da misericórdia dele. Nós somos ricos da misericórdia de Deus. Aleluia, lá no capítulo 2, versículo 4, do livro de Romanos, diz que Deus também, ele é rico em bondade. Então, nós, aleluia, nós já vivemos a maior riqueza desse mundo, que Deus é bom para conosco. Nós sabemos disso. Lá no capítulo, aleluia, 1, versículo 17 e 18, de Éfeso, diz que Deus é rico em glória. Nós vemos que ele é rico em glória. Jesus, ele foi, aleluia, ele poderia ser muito rico em termos do material, mas ele não foi. Mas espiritual, ele, aleluia, esse versículo que eu estou citando, está dizendo que, espiritualmente, ele era rico. Aleluia, ele é rico em glória. Aleluia, e se ele era rico em glória, nós tomamos parte dessa riqueza. Aleluia, nós tomamos parte dessa riqueza, porque nós sentimos a glória do Senhor, na nossa vida. Aleluia, então, se nós temos a misericórdia de Deus, se nós temos a bondade, se nós temos a glória de Deus na nossa vida, nós somos as pessoas mais ricas desse mundo. Aleluia, e nós vimos que, no capítulo 17, versículo 27 de Éfaso, diz que nós somos ricos em graça, que nós estamos vivendo o ministério da graça. Isso é a maior riqueza na vida do ser humano, através da graça. Nós estamos, aleluia, através de Jesus Cristo, através da graça, aleluia, que vem através dele, nós estamos sendo salvos. Então, a maior riqueza do ser humano, aleluia, é ter a misericórdia de Deus, nós somos ricos. Ter a bondade de Deus, nós somos ricos. Ter, aleluia, a glória de Deus, nós somos ricos. Temos a graça dele, nós somos ricos. Por quê? Porque, no capítulo 3, versículo 8 de Éfaso, diz que a sua riqueza são insaudáveis, são incontáveis. Então, aleluia, então eu sou um homem rico. Aleluia, eu posso, aleluia, não ter muito material, mas eu tenho do espiritual. Aleluia, espiritualmente, eu sou um homem rico. Você, espiritualmente, você é um homem rico. De que adianta, aleluia, ganhar o mundo inteiro em perder a tua alma. A maior riqueza, aleluia, que nós temos nessa vida é a salvação. Aleluia, então, aleluia, então a salvação, essa é a principal riqueza, na minha e na tua vida. Por quê? Aleluia, porque nós devemos saber que o material que o material não leva a nada. Aleluia, o material, aleluia, muitas vezes, leva a perdição. Não é eu dizendo que nós não precisamos do material, porque nós queremos ter uma vida abençoada nessa terra. Nós queremos comer o melhor dessa terra. Nós queremos ter o melhor dessa terra. Mas a maior riqueza que o ser humano tem é a salvação. A salvação é a principal riqueza. Aleluia, que nós temos. Então que você venha guardar essa palavra no seu coração. Aleluia, você pode não ter muito espiritual, aleluia, muito materialmente, mas você tem muito espiritualmente. E se você tem muito espiritualmente, você é um homem rico, você é uma mulher rica. Aleluia, a maior riqueza você já tem dentro de você. Aleluia, a riqueza maior de que adianta, como eu já falei, ganhar o mundo inteiro e perder a tua alma. De que adianta acumular tesouros onde o ladrão vem, mina e rouba, onde as taças consomem. De que adianta ter essa riqueza? Essa riqueza, para nós, não vale nada. A riqueza maior é nós vivermos cada vez mais a vontade do Senhor. Aleluia, como diz lá em Mateus capítulo 6, versículo 33, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E a demais coisa vos será acrescentada. Então, aleluia, então, vamos cada vez mais buscar o reino do céu, buscar cada vez mais a justiça de Deus e a demais coisa vos será acrescentada. Se Deus quiser acrescentar algo, aleluia, material na tua vida ou glória, mas eu continuo dizendo que a maior riqueza que eu e você possuímos é o lado espiritual, é a nossa salvação. Amém? Então, que Deus venha abençoar a todos. Guarda esta palavra no teu coração em nome de Jesus. Amém.